O preto sempre está em alta na moda. Realmente é uma febre agora nas montadoras. Como no interior, dá só uma olhada nesse teto. As seres especiais são mesmo tendência. Essa aqui chama Midnight ou Meia Noite. E aí a gente já tem a carroceria pintada em preto, a gente também precisa trazer destaque para os outros elementos. E aí é onde a gente começa a trabalhar com essa questão do brilho, da textura, dos materiais. Mas nessa tendência do preto, não necessariamente o carro todo tem que ser preto. Aqui, por exemplo, a carroceria é vermelha e o cromado foi substituído por preto. Dá uma olhada nesse detalhe aqui. Você tem o vermelho do para-choque, preto brilhante aqui na entrada e o preto fosco no meio com uma outra textura no plástico. Então você consegue ver bem as formas, as linhas do carro. O preto tem várias tonalidades e várias coisas. Quando vai escolher um carro preto, não é assim tão simples como parece. O carro preto tem o tom sólido, mas também existe a tendência agora do futuro a ter o carro com efeito. Então você tem uma impressão que durante a noite ele parece ser um carro liso, mas durante o dia com a reflexão da luz e principalmente mostra o desenho, o design do veículo. E as nuances estão em todos os cantos. Seja para dar esportividade, como nesse compacto, ou nos detalhes. Que tal rodas pretas? Então ela não é totalmente fosca, mas também não é totalmente brilhante. A cor tem muita história e trafega em várias esferas. Porque é dificílimo, inclusive, você combinar dois pretos de materiais diferentes. Mas essa coisa, um é brilhante, outro é opaco, o outro pode ter um metalizado. Daí isso funciona melhor. Preto até a idade média era uma cor muito difícil de ser conseguida, tanto nos tecidos quanto na arte. Então só na idade moderna que ele começa a ser produzido um pouquinho mais. Daí ele é adotado por príncipes, por sacerdotes. Daí ele vira uma cor de autoridade, até hoje, né? E daí no século 20, de fato, ele ficou associado depois da Chanel. Grande cocô Chanel, estilista. Ela lança nos anos 20 um vestido que ficou conhecido como o pretinho básico. Veio bem na época do lançamento também que a Ford, o Harry Ford, tinha lançado o Ford T na cor preta. E ele falava assim que você podia escolher qualquer cor desde que você comprasse o Ford T, porque o Ford T era preto e o preto é todas as cores. Na garagem da família, não tem vez pra outra cor. É bem curioso. Era meu sonho ter um verde. Até que eu tive e falei, não, não é isso que eu quero. Vamos voltar para o preto. E voltei e troquei pelo preto. Há um carro preto na trilha? Sim. E aí a gente toma cuidado e lava quando volta uma trilha, porque ele vem bem cheio de barro. É uma cor que requer cuidados especiais, porque ela suja muito mais fácil que qualquer outra cor clara e mostra muito mais qualquer amassadinho, risco, qualquer imperfeição de pintura fica muito mais aparente que qualquer outra cor. O melhor é ficar na água com sabão, mas o Thiago é ainda mais cuidadoso. Thiago, conta a história então do estacionamento. Quando eu chego lá pelas oito da manhã, a parte inteira que tá com sombra. Aí eu vejo que tipo, lá pelo meio dia a sombra vai andando pra cá. Eu olho pra ver se tem alguma vaga lá na frente. Alguém vai almoçar e você pega a vaga de alguém? Quando alguém vai almoçar, eu vou lá, dou a volta, estaciono ele, porque aí a sombra do prédio de lá começa a bater no carro. Algumas ceras ajudam a esconder os riscos. Enquanto o Thiago cuida do carro, a gente cuida do visual. Eu sou suspeito pra falar, né? Adoro preto. Tem mais gente que gosta de preto aqui, hein? Ah, tô na moda total black agora, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.